Olá amados, antes de começarmos, deixem um like abençoado e compartilhem a luz do Evangelho com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. À nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, Ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Por que ninguém nos contratou? O patrão lhes disse, Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, por que estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz uma parábola que, à primeira vista, pode parecer injusta para quem lê ou ouve pela primeira vez. Jesus nos conta a história de um patrão que contratou trabalhadores em diferentes horários do dia para trabalharem na sua vinha. Alguns começaram cedo, enfrentando o calor e o cansaço ao longo de todo o dia. Outros só chegaram no final da tarde, trabalhando apenas uma hora. No final do dia, o patrão pagou a todos a mesma quantia, uma moeda de prata, o que gerou descontentamento entre aqueles que trabalharam mais. A reação dos trabalhadores que começaram cedo é compreensível. Eles pensaram, trabalhamos o dia inteiro, enfrentamos o calor e o cansaço, merecemos mais do que aqueles que só trabalharam uma hora. Mas o patrão, em sua sabedoria e bondade, responde que ele cumpriu o combinado, e que, se ele quis ser generoso com os últimos, não estava cometendo injustiça com ninguém. Essa parábola nos desafia a refletir sobre a maneira como enxergamos a justiça e a graça de Deus. Muitas vezes, nós também podemos sentir que merecemos mais por nossos esforços, por tudo que já fizemos e sacrificamos. Podemos pensar que aqueles que chegam por último não merecem as mesmas bênçãos que nós. Mas, nessa história, Jesus nos ensina que o reino dos céus não funciona segundo as lógicas humanas de merecimento e recompensa. O reino de Deus é regido pela graça, e a graça é um dom gratuito. Deus não nos dá conforme o que merecemos, mas conforme a sua bondade infinita. Essa é uma das grandes belezas do amor de Deus, e ele ama a todos igualmente, seja aquele que o segue desde o início da vida, seja aquele que o encontra nos últimos momentos. Quando pensamos nessa parábola, podemos refletir sobre como estamos agindo em nossas vidas. Será que estamos sendo generosos com os outros, assim como Deus é conosco? Será que estamos prontos para acolher todos, independentemente de quando eles chegaram na vinha? Ou estamos, como os primeiros trabalhadores, cheios de ressentimento, comparando nossa vida com a dos outros? É fácil cair na armadilha de medir a vida em termos de quem merece mais. Mas Jesus nos chama para um caminho diferente, um caminho de acolhimento e generosidade. Ele nos convida a enxergar o valor de cada pessoa, não pelo que fizeram ou pelo quanto trabalharam, mas simplesmente por serem filhos e filhas de Deus, dignos do amor e da graça divina. Essa parábola também nos convida a confiar na providência de Deus. Às vezes, podemos sentir que estamos trabalhando muito, lutando, e não recebendo a recompensa que esperamos. Mas precisamos lembrar que Deus sabe o que é justo e bom para cada um de nós. Ele conhece nossas necessidades, nossos corações, e está sempre pronto para nos dar o que realmente precisamos, não segundo nossos méritos, mas segundo sua infinita bondade. Então, ao refletirmos sobre essa passagem, que possamos abrir nossos corações para a generosidade de Deus, para a sua justiça que vai além da nossa compreensão. Que possamos aprender a ser gratos pelo que recebemos, sem invejar ou comparar nossa vida com a dos outros. E que possamos viver com a certeza de que, no final, todos aqueles que respondem ao chamado de Deus, independentemente do momento em que chegam, serão acolhidos com o mesmo amor e misericórdia no reino dos céus. Que possamos nos alegrar, não apenas por nós mesmos, mas também por todos os irmãos e irmãs que, em algum momento, encontraram o caminho para a vinha do Senhor, sabendo que o amor de Deus é abundante o suficiente para todos. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer, feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Senhor Deus, Pai bondoso e cheio de graça, hoje nos colocamos diante de Ti com os corações humildes, reconhecendo a Tua generosidade e o Teu amor que vai muito além do que podemos compreender. Tu nos ensinaste, por meio da parábola do patrão e dos trabalhadores, que o Teu reino é diferente dos nossos pensamentos e julgamentos humanos. Tu nos mostraste que, no Teu reino, o que conta não é o quanto trabalhamos ou o que achamos que merecemos, mas a Tua infinita misericórdia e bondade. Senhor, nós Te pedimos que possas moldar nossos corações para que sejamos mais parecidos contigo. Ajuda-nos a não medir a vida pelos padrões do mundo, que muitas vezes nos leva a cooperações, invejas e ressentimentos. Em vez disso, ensina-nos a olhar para os nossos irmãos e irmãs com os olhos da Tua compaixão, reconhecendo que todos somos igualmente amados por Ti. Pai amado, dá-nos a graça de sermos generosos, assim como Tu és generoso conosco. Que possamos acolher a todos que chegam a Ti, independentemente de quando eles começaram a Te seguir. Que possamos celebrar cada vida que se rende ao Teu amor, e nos alegrarmos com cada pessoa que encontra o caminho para a Tua vinha. Senhor, sabemos que às vezes, em nossa fraqueza humana, podemos nos sentir injustiçados ou menosprezados. Mas Te pedimos, Senhor, que nesses momentos, o Teu Espírito Santo nos recorde que o Teu amor por nós é constante, que Tu conheces cada uma das nossas necessidades e que nunca deixas de nos prover o que é justo e necessário. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar plenamente na Tua providência, sabendo que tudo o que temos vem de Ti que Tu és um Pai bom, que cuida de cada um de nós com carinho. Não permitas que a inveja ou o ressentimento encontrem espaço em nossos corações, mas que possamos viver com gratidão por todas as bênçãos que recebemos, grandes ou pequenas. Senhor, queremos também Te agradecer por nos chamar para trabalhar na Tua vinha, por nos dar a honra de sermos Teus colaboradores no Reino dos Céus. Que possamos sempre responder com alegria ao Teu chamado, e trabalhar com dedicação, sabendo que o que importa é servir-Te com amor. Pai amado, Te pedimos que, assim como o patrão da parábola, Tu continues a nos surpreender com a Tua generosidade. Que, no Teu tempo e do Teu jeito, possamos todos receber a recompensa que preparaste para nós, não por nossos méritos, mas por Tua imensa graça. Que o Teu reino venha a nós, Senhor, e que possamos ser sempre instrumentos da Tua paz, da Tua justiça e do Teu amor no mundo. Em nome de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje, se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual.